Alô galera, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra vou postar vou botar um vídeo no meu canal relacionado ao dia das mães fazendo uma grande homenagem a todas as mães do mundo certo? Espero que vocês gostem esse vídeo é minha irmã cantando e os meus dois sobrinhos o Luiz Felipe e o Rafael certo? homenagem de coração a todas as mães do mundo e um beijo pra todas as mães do nosso mundo que todas as mães eu mando um beijo especial certo? e tal coisa não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra si é sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti sobre desde cedo aprender a reconhecer a sua voz é sobre o amor infinito que sempre existiu entre nós é saber que você está comigo nos momentos que eu mais preciso pra me acompanhar então fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre o que amar não é sobre eu chegar no topo do mundo e saber que venceu é ver que você me ajudou a trilhar cada caminho sobre o meu sobre ter abrigo e fazer morada no teu coração e se eu precisar você sempre irá estender sua mão a gente já passou por tudo o que seria a graça da vida sem você ir aqui pra ser o meu porto seguro o presente que a vida me deu logo que eu nasci não é sobre tudo que seu dinheiro é capaz de comprar e sim sobre cada momento que juntos podemos passar contigo aprendi que o mais importante é ser o que ser e pelo que eu me tornei só tenho a te agradecer você me segurou no colo sorriu e entendeu realmente o que era amar e eu desde o primeiro dia tão pequeno já soube quem te podia confiar e eu desde o primeiro dia tão pequeno já soube quem te podia confiar espero que vocês sejam gostado desse vídeo certo com homenagem sincera peço que vocês se inscrevam no meu canal ative o sininho para receber as notificações deixe comentário compartilhe espero que vocês deixem bastante comentário para ter mais vídeos sobre esse conteúdo certo se vocês gostaram deixe comentários bastante comentários e terão próximos vídeos com esse conteúdo certo e sabe coisa até o próximo vídeo até o próximo vídeo até o próximo vídeo Obrigado.